Oi, tudo bem? Hoje é dia de mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos falar sobre cabelos e na verdade vou trazer para vocês algumas dicas para quem tem mega hair ou quer colocar mega hair. Se você quiser saber quais são essas dicas, é só continuar assistindo. Se você chegou agora no canal, aproveita para já se inscrever, clica no sininho para ativar as notificações, deixa para mim também o like nesse vídeo, ajuda muito na divulgação e comenta para mim se você usa mega hair, se você já usou mega hair, qual foi a sua principal dificuldade quando você usava ou se você tem vontade de usar, qual método que você quer colocar, deixa aqui seu comentário e bora lá que eu tenho muita coisa para falar para vocês. Bom gente, eu uso mega hair já tem quase um ano, eu coloquei ele em agosto de 2018, então vai fazer quase um ano e até hoje tem gente que não acha que eu uso mega hair, tem amigas minhas que moram longe, que veem fotos minhas no Instagram e falam, nossa, o que você fez para o cabelo crescer tanto? E eu, eu uso mega, é mesmo? Então assim, foi algo que mudou minha vida, eu só tenho coisas boas para falar, o meu cabelo mesmo, gente, ele está aqui, esse aqui é o meu cabelo de verdade, está vendo? E ele é um cabelo muito fino, ele é muito ralinho, ele não cresce tão rápido e eu acabava fazendo muitas coisas nele, eu acabava fazendo progressiva, eu queria pintar toda hora. Eu coloquei o mega hair por indicação do meu cabeleireiro e da minha cabeleireira, os dois trabalham juntos e eles falaram, olha, a gente acha que você deveria colocar o mega hair porque você ia parar de querer fazer coisas no cabelo toda hora, então agora, por exemplo, eu deixo a raiz crescer um pouco mais, eu não faço mais progressiva, eu não tenho vontade de ficar modelando o meu cabelo toda hora, de passar chapinha, enfim, de passar babyliss. Hoje eu fiz uma chapinha nele porque eu tinha um evento para ir, mas normalmente eu não faço nada e realmente foi algo assim que veio para mudar, eu não sei mais viver sem mega hair e resolvi dar algumas diquinhas para vocês porque claro que nem tudo são flores, a gente tem que tomar alguns cuidados, então vamos lá. Importante, gente, dizer que eu vou falar sobre alguns cuidados para quem usa o mega hair de fita adesiva, que é o que eu uso, então, ó, tá vendo? Aqui tem uma fitinha, ó, vocês estão vendo ela aqui, ó. E aí é engraçado porque quando ele cresce, para você prender, tipo, eu não posso fazer isso, ó, porque a fita aparece, aí você tem que ir se adaptando. Mas o primeiro passo que eu queria falar para vocês é sobre a manutenção. A manutenção, gente, é a parte mais chatinha, assim, sabe, do mega hair? Porque no caso do mega de fita, que é o que eu uso, você tem que fazer a manutenção a cada dois meses, o que acaba que é um período curto. Esse período é importante por quê? Porque conforme você vai lavando o seu cabelo, conforme você vai transpirando, conforme o seu cabelo vai crescendo, a cola, ela tende a perder a aderência, não significa que ela vai perder, mas ela pode perder a aderência, ela pode abrir e essa mexinha, ela pode se soltar do seu cabelo. E aí soltou, você não vai conseguir colar, porque tem que ter um produto especial. E além disso, vocês veem que a fita vai descendo, né? Então, ó, quando colocou, coloca ela aqui, né? Bem rente mesmo o seu cabelo, e ela desceu, porque o cabelo cresceu. Então, conforme vai crescer, daqui a pouco chega a ficar visível, e aí não dá. Então, por isso que esse é o prazo recomendado pra fazer a manutenção. A manutenção consiste em tirar, com um produto especial, essas fitas adesivas do seu cabelo. E, normalmente, existem alguns salões que repõem na mesma hora, que fazem a aplicação na mesma hora. A gente tentou fazer isso, né, com o meu cabeleireiro, mas não deu tão certo assim. Então, agora a gente espera um, dois dias, que é o tempo dele tirar, lavar, né, o cabelo, enfim, lavar, tirar essa fita, colocar uma outra fita, limpar o cabelo, limpar o meu cabelo também. Então, o meu cabelo, ele lava, ele tira todos os resquícios de cola, né? E no dia seguinte, ele já coloca de novo, lembrando sempre que ele coloca aqui, ó, grudado na raiz. Então, no começo, dói? No começo, puxa um pouquinho. Você sente ele puxando. A primeira vez que eu coloquei, eu senti um pouquinho de dor de cabeça. E o seu pescoço, né, a sua cabeça, enfim, ele tem que acostumar que agora o seu cabelo tem um peso um pouquinho maior. Então, no começo, é um pouquinho mais difícil. Mas, gente, é muito importante respeitar o prazo da manutenção. E se você cuidar do seu cabelo direitinho, fizer a manutenção direitinho, você não vai ter problema nenhum, sabe? Você vai conseguir ter uma vida normal com o seu cabelo. O seu cabelo vai estar aqui sempre bonito, ó. Né? Vai todo mundo achar que é o seu cabelo de verdade. Então, é muito importante respeitar o prazo da manutenção. O segundo passo é a lavagem do cabelo. Quando eu coloquei o Mega Hair, ou enfim, quando as pessoas descobrem que eu tenho o Mega Hair, muita gente me pergunta como que você faz para lavar o seu cabelo. Gente, vida normal. Eu lavo meu cabelo normal. De vez em quando, eu passo alguns produtos, mas eles são específicos para continuar o tratamento que eu faço no salão de restauração do cabelo, né? Não é algo para o Mega Hair. Mas, eu lavo normal, lavo com shampoo, lavo com condicionador, passo uma máscara a cada 15 dias. Então, é a vida normal. Qual é o único cuidado que você tem que ter quando você lava o seu cabelo? Não passar condicionador aqui, ó. Não passar condicionador na fita. Só que, não sei se vocês sabem, mas a gente nunca deve passar condicionador próximo da raiz do cabelo, porque tende a ficar mais oleoso. Então, isso não foi algo que me atrapalhou muito. Agora, lavar o cabelo, né? Então, você passa o condicionador sempre assim, ó. Eu sempre passo ele daqui, ó. Do meio para as pontas. O shampoo, você tem que tomar um certo cuidado, né? Então, primeiro, eu lavo aqui o meu cabelo normal, venho aqui para baixo também, lavo meu cabelo normal, e aí, você vai fazendo esse movimento. Mas, você tem que tomar um cuidado para não embaraçar o cabelo, né? Porque você vai sentir umas fitinhas ali no meio. Basicamente, esse é o único cuidado que eu tenho que ter com a lavagem. De resto, você pode usar qualquer produto, né? Que seja indicado para o seu tipo de cabelo e vida normal. O terceiro passo, gente, praia e piscina, o que fazer? Eu lembro que, quando eu coloquei o Mega, eu falei para o meu cabeleireiro o que eu faço, porque eu gosto de entrar no mar, eu quero entrar no mar e eu não quero, né? Enfim, deixar de entrar. Então, o que eles recomendam? Até o fabricante do cabelo, aonde eu compro o meu cabelo, tem essa recomendação que eles entregam também. Quando você for entrar na piscina ou entrar no mar, sempre entrar de cabelo preso, e preso, na verdade, é um coque, tá, gente? Para não ter perigo, especialmente no mar, de bater uma onda forte, soltar a sua fita. Então, eles recomendam sempre fazer um coque. E, então, na praia, gente, é um mergulho, né? Já passei por essa experiência de mergulhar no mar com o Mega Hair. Tudo tranquilo, não perdi nenhuma fita. O que eu senti foi que o cabelo ficou um pouquinho mais amarelo e um pouquinho mais ressecado, que é normal que a gente estava na praia. Então, normal, assim, eu ainda tenho, porque eu acabei aumentando um pouquinho, mas eu tenho uns fiozinhos mais curtinhos, ó, tipo esse daqui, que era do cabelo antigo, que eu usava, do Mega, e a gente não precisou cortar, nem fazer nada, por ele ter ficado, né, ficar um pouquinho mais ressecado por conta do mar. Piscina, gente, eu não mergulho em piscina, eu optei em não mergulhar mais em piscina, desde que eu fiquei platinada. Por quê? Porque o cabelo loiro, ele pode ficar verde quando você entra na piscina, e eu já passei por essa experiência algumas vezes. Já usei produtos que dizem que não deixam seu cabelo ficar verde, e ele ficou verde mesmo assim. Então hoje eu prefiro não arriscar, não é algo que eu sinta falta, então eu simplesmente vou no chuveiro antes de entrar na piscina, molho meu cabelo. Quando eu entro na piscina, eu prendo ele com uma piranha, faço um coque, prendo, e coloco um chapéu por cima, porque o loiro também no contato com o sol, ele tende a ficar mais amarelo, tem que passar um protetor sempre nos fios. E é isso, gente. Então pra quem tem mega hair, o principal cuidado é entrar na água, seja no mar, seja na piscina, se você quer arriscar, é entrar sempre com o cabelo preso. A quarta dica, gente, é não modelar o seu cabelo toda hora. Quando eu comprei o meu cabelo, na listinha ali de recomendação, veio dizendo para não passar babyliss ou chapinha. Não é que você não pode passar, você pode passar. Eu modelo meu cabelo sempre que eu tenho um evento que eu quero diferente, já fiz babyliss, e eu recebo muitos elogios quando eu faço babyliss, que o cabelo fica bem cheião, assim. Hoje deixei ele liso, lisão, assim, ó, para mudar um pouco, que eu gosto às vezes de deixar ele mais liso. Mas é não fazer toda hora, gente, porque até com o cabelo normal já é ruim, né, fazer toda hora. Então o que eles recomendam é que quando você modele o seu cabelo, você passe muito protetor térmico, vai dizer, muito protetor térmico. A gente já tenta passar o protetor térmico no nosso cabelo normal, antes do secador, antes da chapinha, antes do babyliss, mas no mega hair você tem que passar mais protetor térmico. Então, assim, eu besunto o meu cabelo de protetor térmico e aí eu modelo ele, mas eu modelo, gente, no máximo, tipo, não é nem uma vez por semana, mas assim, se deixar, eu fico com ele normal para sempre, sabe, assim, tipo, não sinto necessidade. E a quinta dica que eu vou para vocês, acho que talvez seja a mais importante, é não dormir com o seu cabelo molhado, ou aplique molhado para o seu cabelo e não lavar o outro mundo. O que que acontece? Para quem usa o mega hair de fita, sempre que você lavar seu cabelo, você tem que secar. Confesso que, gente, no verão, que o Jesus sabe quente, estava secando, deixando o meio natural, e não tem problema, mas não fica exatamente bonito, né? Mas dá para se levar, que não queria nem pensar no seu cabelo, porque estava muito quente. Depois, você já consegue ir voltando, ir secando, demora para ficar. meu cabelo, ele demora pelo menos uma meia horinha para ficar em casa e tudo mais. Mas, é aquela coisa, desencana e seca o cabelo, eu aproveito para assistir vídeo no YouTube, eu coloco fone, e, enquanto eu estou secando o cabelo, eu estou aqui com o fone, escutando e vendo vídeo. só que, gente, meu cabelo, eu aguento tranquilamente lavar ele, no máximo, duas vezes por semana, às vezes eu aguento uma, assim, quando está mais frio, eu vou deixando, e quando está mais calor, eu lavo ele umas duas vezes por semana, eu não sinto tanta necessidade de lavar, né? Só quando a raiz está gritando de óleo e falando, pelo amor de Deus, me lave. Mas, quando você dorme com ele molhado, existe o risco de mofar aqui a fita, e com isso pode apodrecer o seu cabelo normal. Então, a gente não quer correr esse risco, né? Então, você segue o seu cabelinho, você que demora, você que está preguiça, mas, pelo menos, você vai cuidar e você vai ter um mega hair muito mais bonito, um resultado muito mais natural. E é isso, gente, essas são as minhas dicas para quem tem mega hair. Se você quer saber mais sobre o assunto, eu tenho um post no meu blog com todas as informações contadinhas do método que eu uso, como foi a minha experiência, como tem sido a minha experiência, o link vai estar aqui embaixo no botão de inscrição. E, se você gostou desse vídeo, não esquece, deixe seu like, se inscreve aqui no canal e comenta pra mim o que mais você quer saber sobre mega hair, o que você achou. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, até lá. Tchau. 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 Tchau.